O vídeo mostra o cavalo andando tranquilamente no meio da rodovia. O cavalão ia atrapalhando o trânsito. Os veículos reduzem a velocidade. Tem que pegar o dono disso aqui. O flagrante foi feito na BR-060, próximo ao município de Rio Verde, em Goiás. O cavalo foi direcionado para uma pista paralela e capturado por agentes do centro de zoonoses. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram cerca de 50 ocorrências de animais na pista nos últimos sete dias, só em Goiás. Quase todos os flagrantes foram de animais que têm donos. Nesse caso, a pessoa pode ser responsabilizada na justiça. Ter o cuidado do animal estar dentro da sua propriedade. Fora dela, qualquer ato que acontecer, onde esse animal provocar um dano a alguém, o dono vai ser responsabilizado. Nós fazemos as apreensões e identificamos o proprietário. É levado um termo circunstanciado de ocorrência.